Ó a baianete ficando doida ali Meu Deus do céu Deixa a esposa do baianinho saber disso, hein Ai, 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 minha gente É show de baianinho, show de baianinho e show da baianete Que que é isso, baianinho de maior Isso é um cavalo, rapaz Que bola que foi essa Isso merece os bruxinhos, o like e tudo mais de vocês aí, galera O baguinho não tinha que ser a voz do Hexa Valeu, Marcelo Alves Que que é isso, João Paulo Isso é uma violência, esse João Paulo, rapaz Perfeito, João Paulo, perfeito O Totó que precisava, hein Acho que o João Paulo, João Paulo, pelo jeito Olha lá Pelo jeito a bola, ah, isso passa pro fundo ali Que trancada que foi essa Do João Paulo, o gladiador E a torcida vai à loucura aqui, galera Oh, meu Deus do céu, hein Olha Daqui a pouco ela vai derrubar a cerveja na mesa aqui Ah, vai, tem um troço essa menina aí É, galera, eu solto os bruxos aí na hora que ganha O que que é isso, João Paulo Isso é jogo de alto, muitíssimo, né Não, João Paulo Eu perdi aqui, ó O caminho da amarela aqui Mas João Paulo falhou na bola Sobrou ruim pra caramba pro Baianinho lá Horrível Mas Eu acho que a bola cai, viu, gente É Que é isso, Baianete Ó, Baianete Ficando doido ali Meu Deus do céu Deixa a esposa do Baianinho saber disso, hein Ai, 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 minha gente É show de Baianinho Show de Baianinho e show da Baianete Até a Paquita apareceu por aqui hoje, galera E o Baianinho vai pra dentro, hein, gente Que que é isso, Baianinho Ah, o rapaz já foi chamar a atenção dela Já tá dando muito show aqui, né, galera Tá até feio pro pessoal que tá assistindo em casa, ó O Baianinho tá até assustado ali, ó O Baianinho ficou pensando no beijo Que vai apanhar da mulher E acabou desconcentrando ele Será? Que jogada linda do João Paulo Espetacular essa jogada do João Paulo Essa daqui vai merecer o feitiço Essa merece o feitiço pro João Paulo, hein Pegou perfeito Deu as duas bolas Agora o Baianinho vai ter que se virar Vai ter que fazer Vai ter que fazer aquelas bruxarias dele Pelo jeito ele vai jogar por duas ou três tabelas Encostando atrás do 15 É, o Baianinho Arrumou machando Não perdeu, pelo menos, né Aqui o Baianinho vai jogar matando essa bola Vamos ver É, mas não teve jeito Ó O Baianinho tem duas chances Aqui pra matar a bola Ou por duas Mas precisa pegar muito bem Mais uma branca do Baianinho de Malar É, o Baianinho conseguiu trazer a branca onde ele queria Da última vez o João Paulo matou Essa bola foi no tiro lá Mas lá, amor de Deus, João Paulo Como tá matando É um cavalo esse João Paulo gladiador Que bola que foi essa Agora tem que executar Matou a linda bola Preparou Não está aquela maravilha Mas Que que é isso João Paulo gladiador Que linda trancada É, essa daqui O João Paulo merece Merece tudo Quanto é tipo de abobrinha Aqui, abóbora Não, João Paulo Não é assim, João Paulo Meu Deus Nós vamos ter emoção aqui Eu acho que o Baianinho não vai nessa bola de corte Que tá 9 ou 8 atrás Mas vamos ver O bruxo do bruxo não se duvida nada Ele vai se garantir na defesa Não, Baianinho Não, faltou Faltou um golinho aqui, galera Mais uma chance muito boa pro João Paulo Ganhar esse desafio, hein, galera É, ah, meu Deus do céu Que que é isso O João Paulo até se venceu Pelo amor de Deus Nós vamos ter emoção aqui, galera Não, João Paulo Que branca infeliz que foi essa do João Paulo João Paulo, que branca que foi essa É isso aí, galera Rapaz Eu matei a bola de longe O pessoal comemorou A bola veio e suicidou Até eu gritei aqui Que que é isso João Paulo e a branca veio aqui Deu bruxo Mas esse bruxo tem sorte demais A sorte dele é infinita Agora tem que decidir na última Agora é a última Vamos pra cima Agora A bola Agora chegamos na decisiva Ou mata ou morre agora Agora não tem jeito Vamos ver quem tem mais nervo aqui Se o João Paulo matar essa bola Praticamente ele ganhou Só se der a branca no fundo É É Galera João Paulo não deu conta Deixa acabar ele É Que é isso Baraninho de Mauá Que jogo que é esse Caralho A gente joga, joga Não deu certo Ganhei a série Perdi novamente Durante a O balão andando Dúvida foi decisiva Já tinha ganho a série Mas jogo é assim mesmo Parabéns pra ele Pela vitória E a gente vai continuar lutando aí Nos próximos desafios Pra ver onde é que errou Pra caprichar mais E a vitória vir Aê Mas parabéns pra mim Parabéns pra mim Jogaço Nota 10 esse jogo aqui Vem cá Como é seu nome? Meu nome é Carolina Não, é a loira do pacote Não, é a loira do pacote A loira da pacoteira Aqui Carolina Você é fã Você é fã número um do Baianinho de Mauá Pelo amor de Deus Eu não sou fã Eu admiro a produção dele A história dele E o que ele leva no jogo É um cara que é experiência É um cara que mostra o seu talento E é aquilo que ele vive Você gostou do que ele vive Você vai em cima dele Você aposta até o fim Apostei até o fim E não foi pouco Foi de 3.150 reais Quanto você ganhou nesse jogo aqui do Baianinho de Mauá? De 3.000 foi 6.000 Fora da aposta antes Aí tá certo Obrigado pela sua entrevista, viu? Foi nada Você conheceu a loira do malote A loira do malote Aí o cara falou aqui Tchau, viva, tchau